Raça Rottweiler, o padrão de uma raça, muito amada. Estudos indicam que a raça Rottweiler tem origem na Alemanha, onde era utilizado pelo Império Romano para proteção e guarda de tropas. Após a partida dos romanos, a população local, por já possuir familiaridade com a raça, passou a adotá-los como cão para a própria família, pelo fato do mesmo ser dócil. Adotaram como cão pastor e também para proteção. O Rottweiler passou a proteger os rebanhos e também como um animal de carga para transportar cargas através de pequenas carroças, devido a sua força e resistência. O nome da raça, Rottweiler, vem da cidade de Hot Wheels, na Alemanha, conhecida como Cidade Vermelha, devido às suas telhas vermelhas. O Rottweiler é conhecido por ser um cachorro amigo, companheiro e superprotetor. Ele é carinhoso com a família e se dá bem com crianças e outros membros da família. É um mito dizer que o Rottweiler escolhe apenas uma pessoa para obedecer. Ele pode reconhecer uma pessoa como líder da matilha, mas irá respeitar e interagir com todos os membros da família, se forem capazes de se comunicar e interagir com ele da maneira correta. É um ótimo fã para famílias com crianças, desde que haja supervisão. O Rottweiler possui um corpo forte e robusto, com uma cabeça grande e focinho médio. Suas orelhas são pequenas e caídas, mas quando estão alertas, ficam posicionadas para a frente em forma de triângulo. Sua testa é levemente enrugada, quando o mesmo está focado. Quanto às cores, o Rottweiler é preto e canela, ou preto e amêndoa, e pode apresentar alguma mancha branca no peito, embora seja preferível que não tenha. O pelo do Rottweiler é denso e possui duas camadas, o que torna o banho um pouco mais complicado. A altura do Rottweiler varia de acordo com o gênero. Os machos têm uma altura aceitável de 61 a 68 cm, sendo desejável que tenham pelo menos 66 cm. As fêmeas têm uma altura aceitável de 56 a 66 cm, sendo desejável que tenham pelo menos 60 cm de altura. O peso também varia de acordo com o gênero, com os machos pesando em torno de 50 kg e as fêmeas pesando em torno de 42 kg. A expectativa de vida do Rottweiler varia dependendo da criação e alimentação que ele recebe. Alimentação natural é uma opção recomendada. Alguns relatos indicam que o Rottweiler pode viver entre 8 e 10 anos, enquanto outros relatos indicam uma expectativa de vida de 14 a 16 anos. A média é de 10 a 14 anos. O Rottweiler é um cachorro de origem alemã e não se dá bem em altas temperaturas. A orientação, levá-lo para passear ou fazer exercício com seu cão no início da manhã ou final da tarde, para evitar que o mesmo esteja exposto a um calor intenso. Além disso, é importante prestar atenção na hora do banho, garantindo que as duas camadas de pelo sejam molhadas para evitar problemas de saúde. A raça Rottweiler é uma raça cachorro que precisa de exercícios e disciplina, por isso é importante que o dono saiba se comunicar e educar o animal corretamente. É uma raça muito familiar e companheira, mas requer atenção e cuidado adequados. A raça Rottweiler é uma raça de cachorro de origem alemã, conhecida por sua força, proteção e lealdade à família. Sua origem remonta ao Império Romano e ao uso pelos romanos para transporte de tropas e proteção dos rebanhos. Atualmente, o Rottweiler é um ótimo cão de companhia e guarda, desde que seja criado e educado corretamente. É importante seguir o padrão da raça, respeitando suas características físicas e temperamentos.